Agentes de segurança e representantes comunitários participaram hoje de uma capacitação sobre a mediação pacífica de conflitos sociais. O curso teve a participação da ministra dos direitos humanos, Luiz Linda Valoar. Essa é a primeira atividade prevista no plano nacional de segurança. O curso, que reuniu policiais civis, militares de trânsito e representantes comunitários, foi conduzido pela ministra dos direitos humanos, Luiz Linda Valoar. Nós sabemos que a justiça está sobrecarregada e se nós temos essa ferramenta para trabalhar, por que não utilizá-la? E tem uma outra vertente também, é o custo zero, praticamente. A mediação é sem custo e não há a interferência do mediador. Existe a figura do mediador, mas não é ele quem decide. São as partes que decidem e depois que as pessoas chegam à conclusão, compõem sua demanda, o mediador se aproxima, elabora o termo e duas testemunhas assinam as partes também, o próprio mediador, e se acharem que devem, leva a presença do juiz para unicamente a homologação, que é o quê? Para que proceda seus legais e jurídicos efeitos, a mediação celebrada entre as partes, datou, acabou, todo mundo vai para casa, se abraça e acabou a confusão. Durante a manhã tivemos um momento mais teórico. Agora à tarde temos um momento prático, onde os líderes se reúnem, criam conflitos e depois eles vão debater com o auxílio da ministra. A ministra ameaçou deixar o curso depois que participantes mostraram cartaz pedindo a saída do presidente Michel Temer. Deixa eu lhe amar, deixa eu continuar lhe querendo bem, não faça isso, senão eu vou embora. Se você levantar e sair, eu vou pedir licença de novo, eu vou me sentir agredida e vou embora. Eu não mereço isso, eu tenho toda a certeza que eu não mereço.